A Vossa Misericórdia, como a aspiramos de volta Rádio 1,4 Rádio 9 de Júnior Católica Em Laende, 1.600 Em Laende, 1.820 Em Laende, 1.820 Eu sou para a Licha e o Estilo Rádio 9 de Júnior Católica Mais eleven do seu programa Das madrugadas Esta quarta-feira, deste dia de junho de 2020, a gente começa com a Corteurosa, da Meira Noite. Aplausos